Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 889 por 3. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 889 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em três partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 8. 8 é maior do que 3, então dá para começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 8 sem passar. Veja que 3 vezes 3 é 9 que passa de 8. Então o número procurado é o 2. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 3 é 6. Eu escrevo abaixo do 8 e faço uma subtração. Você vai dizer que 8 menos 6 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se, então, o número 28 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 28 sem passar? Veja que 9 vezes 3 é 27. Então o número procurado é o 9. Escrevo 9 no quociente. 9 vezes 3 é 27. Eu escrevo abaixo do 28 e faço, então, uma subtração. 28 menos 27, é claro, é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se, então, o número 19 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 19 sem passar? 7 vezes 3 é 21 que passa. Então o número procurado é o 6. 6 vezes 3 é apenas 18. Eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 3 é 18. Eu escrevo abaixo do 19 e faço uma subtração. Você vai dizer que 19 menos 18 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 889 por 3, o quociente inteiro é 296 e o resto vale 1. Por exemplo, se você quiser dividir 889 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 296 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 3 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 889 não é divisível por 3. Ou de forma equivalente, dizemos que 889 não é múltiplo de 3. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Você coloca a vírgula aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 10 e a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 4 vezes 3 é 12 que passa. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é igual a 9. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Essa é fácil, professor. 10 menos 9 é igual a 1. Depois da subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como já coloquei a vírgula, a gente baixa o zero. Formou-se, então, o número 10. Eu vou trazer para cá para ganhar espaço. Como a gente baixou o zero, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Você já sabe que 4 vezes 3 é 12 que passa, então a gente fica com 3 de novo. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9. Escrevo abaixo do 10 e faço uma subtração. 10 menos 9 é igual a 1. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero, fazer a perguntinha, e eu acho que você até consegue deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente, não é verdade? Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que, na divisão de 889 por 3, o quociente exato é aproximadamente 296,33. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser ter uma aula particular de matemática comigo, professor Demócles Rocha, basta enviar uma mensagem para 98726-5376 e aí eu vou te dar os detalhes sobre valor e agendamento. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho